Pois é rapaz, estraga aqui foi grande, vai vendo a situação, isso tudo aqui, que soltou o rolete e caiu dentro do tambor lá e foi dando aquelas bagaçadas e tudo né pai, vai vendo a situação aqui, só sobrou isso aqui do patinho, aqui foi tudo embora, soltou, soltou, eixo S também, catraca também, prejuízo foi grande, o roletinho ali soltou, já sabe né, a bagaceira tá feita viu, vai vendo, situação, olha o que sobrou, isso aqui eu nunca tinha visto viu, só sobrou isso aqui do patinho